Maria Aparecida Maria Serbaixana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Por que me pediu meu danção pra ela? Carmecida porque ela se surrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e aí Por que quis me ver e foi lá no hospício? Salé de peixe até que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafé foi um vício Andréia na estreia No segundo dia meus laços de fita Cíntia porque embora a choque rosa é cor bonita E ama porque parece uma cigana da ilha Cíntia porque é santa, é uma santa e me beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé e lima Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha Amarrada uma torre dá cair pro mundo inteiro E onde quer trovar no mundo vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva de volta pra ela Sandra, Sandrinha Oh Sandra, Sandrinha Oh Sandra, Sandrinha Maria Aparecida Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastana porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes Porque me pediu uma canção pra ela Carmesita porque ela sussurrou Seja bem-vindo ao meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e lá O que quis me ver e foi lá no hospício Salete foi chafea que é um chá de café que eu gosto E naquela semana tomar chafea foi um vício Andréia na estreia No segundo dia mesmo assiste fita E se tinha porque embora choque rosa é cor bonita E ela porque parece uma cigana da ilha Pocina porque é santa, é uma santa e linda Beijou na boca Azul porque é azul, é cor e cor é fé menina Eu sou tão inseguro porque o mundo é muito alto E pra dar um salto, me amarro na torre no alto da montanha Amarradão na torre dá pra ir pra o mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo e veja a minha torre É só balançar, que a porta me levante e volta pra ela Sandra Oh, Sandra Sandra Oh, Sandra É só balançar, que a porta me levante e volta para a minha torre é rosa